Olá, seja bem-vindo ao curso de Regulamentos de Tráfego Aéreo. Estamos no módulo 8, que trata dos serviços de tráfego aéreo. Essa é a 19ª e última aula do módulo, que vai tratar sobre espera. O que é a espera? Como é que ela ocorre? Vamos lá, o conteúdo da nossa aula. Bom, diz a regulamentação o seguinte. Espera é uma manobra pré-determinada que mantém a aeronave dentro de um espaço aéreo especificado, enquanto aguarda autorização posterior. É, a espera é a maneira de você manter a aeronave ao redor de um determinado ponto. E aí está o procedimento de espera. A gente tem um ponto que normalmente é tido como o ponto base da espera, que é o ponto onde você inicia a espera, e a gente chama esse ponto de bloqueio, pode ser um auxílio-navegação, pode ser um fixo de notificação compulsória, pode ser até um ponto de coordenada geográfica, pouco importa. O que você precisa é destacar um ponto para que, a partir dele, o procedimento passe a existir. Então, vou adiantar para você que já existem esperas padrão e esperas de não padrão. A espera padrão, é essa que você está vendo aqui ao meu lado, ela é feita sempre com curvas pela direita. E essas curvas são numa inclinação padrão e levam um minuto. São curvas e segmentos de reta sempre de um minuto. Então, já fique com isso aí na cabeça, porque a espera vai funcionar assim. Então, a aeronave passou ali naquele ponto ali que é o bloqueio, ela inicia uma curva para a direita de um minuto. Depois que fizer essa curva de um minuto, ela nivela as asas, voa mais um minuto. Inicia mais uma curva padrão de um minuto para a direita, voa mais um minuto e vai estar no ponto inicial. Entendeu como é a espera? Ficou entendido isso para você? Ela fica ali rodando, fazendo esse circuito, que a gente, inclusive, chama de tipo hipódromo, porque é no formato de um circuito de hipódromo mesmo, fazendo essa espera aí em torno daquele ponto ali que é o bloqueio. Cada segmento desse, cada curva dessa tem um nome. E aí eu vou nomear para você aqui, depois a gente vai explicar exatamente o que é cada um. Primeiro ponto, logo após o bloqueio, é a curva de afastamento. Essa primeira curva é a curva onde ele se afasta do bloqueio. Então, curva de afastamento. A perna que segue depois da curva de afastamento é a perna de afastamento. Por quê? Porque ele está se afastando mais ainda ali naquele track. Então, é uma perna de afastamento. A curva já vai trazê-lo de volta. Então, é uma curva de aproximação. Ele está iniciando a aproximação para o ponto. E a perna, como você já deve subtender, é a perna de aproximação. Então, você tem ali bloqueio, curva de afastamento, perna de afastamento, curva de aproximação, perna de aproximação. Então, tudo isso aí faz parte da espera. Tá bom? A espera é isso aí. Bom, bora ver cada fase dessa aí. Curva de afastamento. Curva padrão realizada após o bloqueio do auxílio rádio. Esta curva de 180 graus é realizada em um minuto. Então, bloqueou 180 graus em um minuto para você fazer a sua curva de afastamento. Perna de afastamento. Inicia-se após a curva de afastamento no través do auxílio rádio. Você vai estar exatamente no través. Que baliza a espera e tem duração de um minuto. Todas essas fases têm duração de um minuto. Curva de aproximação. Então, após um minuto na perna de afastamento, inicia-se uma curva padrão de um minuto, também de 180 graus. E, por fim, a perna de aproximação. Após a curva de aproximação, estar estabilizado no rumo do auxílio para bloqueá-lo e completar a órbita. Então, é isso que acontece aí. Essas são as quatro fases da espera. Curva de afastamento, perna de afastamento, curva de aproximação e perna de aproximação. Lembrando que são segmentos e curvas de um minuto de duração. Espera. Manobra pré-determinada que mantém a aeronave dentro de um espaço aéreo especificado, enquanto aguarda autorização posterior. Isso aí, ponto pacífico, você já sabia. Aí, eu entro com o conceito de espera padrão e espera não padrão. Embora ali o meu slide tenha espera padrão para os dois, mas é não padrão. A espera padrão é igual à espera, só que com curvas pela direita, que é a própria espera em si. A gente não chama de espera padrão, né? Mas a espera é padrão, com curva pela direita. A história de não padrão, a espera não padrão, que é a exceção, é que é feita com curvas pela esquerda. Então, para ficar claro para você aí, curvas pela direita, padrão. Curva pela esquerda, não padrão. Bom, como é que eu vou saber a diferença? Quando ela é de não padrão, vem especificado na carta, vem escrito na carta. Se você não estiver fazendo um procedimento que tenha espera previsto, seja, por exemplo, uma espera em rota, e o controlador solicite que você faça uma espera em rota a partir de um determinado ponto de notificação, aí cabe a você perguntar se é padrão ou não padrão decidir o lado esquerdo pela direita negociar isso com o controlador. O fato é que se a curva for para a direita, é padrão. Se a curva for para a esquerda, é não padrão. Tranquilo com isso? Vamos avançar aí no nosso conhecimento sobre as esperas. Algumas regras que devem ser observadas aí quando a aeronave faz espera. Os tempos na perna de afastamento deverão ser de um minuto até o nível 140 e de um minuto e trinta acima do nível 140. Todos aqueles segmentos ali, todos aqueles segmentos, as curvas e as pernas em si, os tracks em si, acima do nível 40, eles têm um minuto e meio. Um minuto e meio. Então, até o nível 140, uma espera tem quatro vezes um minuto. Tem quatro segmentos de um minuto. Duas curvas e duas retas, quatro segmentos de um minuto. Uma espera até o nível 140 tem quatro minutos. A espera acima do nível 140 e acima exclusiva, ela tem quatro segmentos de um minuto e meio. O que dá aí um tempo total de seis minutos de espera. Tranquilo? Então, um giro até o nível 140, quatro minutos. Um giro acima do nível 140, seis minutos. As curvas e as pernas passam a ter um minuto e trinta de duração. Na perna de afastamento, os tempos deverão ser medidos a partir do, através do ponto de referência, do auxílio, e compensados os efeitos do vento. É uma questão bastante técnica que vai ser explorada, melhor explorada, quando a gente estiver estudando navegação. Mas é isso mesmo que diz aí. Quando você estiver na perna de afastamento, o tempo deve ser medido a partir do, do através do auxílio. Passou o através do auxílio, cronometra, liga o cronômetro. E aí você tem que ficar atento aos efeitos do vento. Você pode estar com vento de proa, vento de cauda, e isso vai interferir no tempo da sua espera, da sua navegação. Tá bom? Isso para ter mais ou menos precisão no procedimento que você está fazendo. As razões de subida e descida deverão ser entre 500 e 1000 pés por minuto, exceto quando autorizado por órgão a tecer maior ou menor razão. Então, razão padrão, em espera. Vai em espera, você vai descer. A famosa descida em órbita ou a subida em órbita. Como é que ela vai ocorrer? Com uma razão de subida ou de descida que varia entre 500 e 1000 pés. Ah, mas eu quero empregar 2000, peça ao controlador. Se ele autorizar, tudo bem. Então, há possibilidade de um emprego de razões de subida ou de descida diferente dessa que varia entre 500 e 1000 pés, desde que, coordenada com o órgão de controle de trafego aéreo, a que você está sujeito ali. Bom, olhando para essa espera, tem algo que a gente usa bastante na operação, que são os setores da espera. Porque, para cada setor de aproximação que uma aeronave chega dessa espera, desse bloqueio, há um tipo de entrada diferente na espera, a famosa entrada em órbita. Esse nome órbita era usado para espera. Antigamente, você vai ouvir muito na fraseologia ainda, a órbita do procedimento, a entrada em órbita. Na verdade, não é órbita, é espera. Mas, na prática, você vai ouvir ainda muito a expressão órbita. E pode ser até que eu use aqui a expressão órbita, então, já ficam aí as minhas escusas pelo fato de usar o nome errado para a coisa certa. Bora ver os setores. Que setores são esses? Bom, essa espera, ou esta órbita, vai ser dividida, ou é dividida, em três setores. Três setores. Um setor de 110 graus, um setor de 70 graus, setores angulares, e um setor de 180 graus. Então, são três setores aí. Como é que é feito o cálculo desse setor? Bora ver aqui. Tomando como referência o rumo de aproximação, então, o rumo de aproximação é aquele que te leva para o auxílio, te leva para o triângulo ali, no caso do nosso desenho. Descreva um arco de 110 graus para a direita. Neste ponto, trace um segmento de reta que passe pelo bloqueio. Então, opa, vamos lá. Vamos com o Jack e o estripador, vamos por partes. Eu tenho ali a espera, e vou dividir os setores. Como é que eu faço? Primeiro, o rumo de aproximação. Qual é o rumo de aproximação? É aquele rumo ali que me leva até o auxílio. Então, o rumo de aproximação é esse aí. Está vendo? Tomando como base esse rumo de aproximação, eu vou fazer, vou descrever um arco, um ângulo, um arco, de 110 graus para a direita. Quando eu atingir os 110 graus, eu paro, marco um ponto aí, e crio um segmento de reta voltando para o auxílio. Vai dar isso aqui. Está vendo? Já dividi o setor, já dividi os setores. O primeiro setor é esse setor aí de 110 graus. É o setor 1. O segundo setor é o segmento de 70 graus. É o arco lá de 70 graus. Setor 2. E o restante, os 180 graus restantes, são o meu setor 3. Recapitulando. Estica o rumo de aproximação. Curva para a direita, 110 graus, traça uma reta. Pronto. Dividiu em três setores. O setor de 110 graus é o setor 1. O setor de 70 graus é o setor 2. E o setor de 180 graus é o setor 3. Vou te mostrar isso aqui dentro do círculo para você entender como é que fica. Fica desse jeito aí. Setor 1, 110. Setor 2, 70. E o setor 3, 180. Mas por que a gente está falando isso? Porque dependendo do setor que você vem, há uma forma padrão para você se ajustar a essa espera. Você não pode simplesmente ir vindo do setor 1. Como é que você vai? Veja, o rumo de aproximação está ali. Como é que você vai fazer vindo do setor 1 para se ajustar a uma espera que está quase na contramão do que você está fazendo? Então, há uma série de manobras pré-determinadas para que isso funcione. E essas entradas em espera, as famosas entradas em órbita, é que a gente vai ver agora como é que elas funcionam. Então, eu tenho ali. Entradas em espera. Para cada setor de onde provém a aeronave, há um tipo de entrada em espera pré-definida, ou simplesmente definida. Para o setor 1, essa entrada vai se chamar, essa quantidade de manobras que ele vai fazer, vai se chamar a entrada paralela. Depois eu vou explicar por quê. O setor 2 vai ser a entrada deslocada. E o setor 3, a entrada direta. Então, 1 paralela, 2 deslocada, 3 direta. De onde vem o recurso mnemônico famoso na aviação? Todo piloto sabe disso. 1, 2, 3, PADDI. 1 paralela, 2 deslocada, 3 direta. 1, 2, 3, PADDI. Isso é padrão na aviação. Você fala para qualquer piloto no mundo inteiro, 1, 2, 3, PADDI, ele sabe exatamente ao que você está se referindo. E vamos ver agora como é que são essas entradas. Eu deixei ali 1, 2, 3, PADDI no cantinho, para você lembrar. E aí, vamos lá. A entrada paralela vindo do setor 1. Bom, primeiro, quem é o setor 1? É o setor de 110 graus, né? Então, está aí o meu desenho. O meu setor 1 é aquele setor ali de 110 graus. Eu venho dali. Eu venho do 110 em direção ao bloqueio. Como é que eu vou fazer? Está escrito ali. Ao bloquear o fixo, realizar uma curva para a proa igual ao rumo da perna de afastamento. Opa! A perna de afastamento está aqui embaixo. O rumo da perna de afastamento está para lá, né? Então, após o bloqueio, eu vou fazer uma curva para ficar no mesmo rumo da perna de afastamento. Ou seja, eu vou ficar paralelo à perna de afastamento. Por isso que o nome da entrada é paralela. Vai acontecer isso aqui, ó. Estabilizar na proa e voar 1 minuto. Realizar curva pela esquerda para proar o fixo. Então, ó. Eu bloqueei o auxílio. Peguei um rumo paralelo, né? Peguei um rumo da perna de afastamento. Paralelo. Fiquei paralelo à perna de afastamento e também à perna de aproximação, consequentemente. Mas fiquei paralelo. Voei 1 minuto. Tem que cronometrar isso aí. Bloqueou. Pegou o rumo. 1 minuto. E aí eu faço uma curva para dentro da órbita. As curvas são sempre para dentro da órbita. Tenha isso aí. Quando você for fazer a tua navegação, for para o simulador, lembre-se que as curvas são sempre para dentro da órbita. Por quê? Porque a órbita, ou a espera, é que protegem o procedimento. Então, se eu tiver que fazer a curva para algum lado, que seja para o lado que está protegido. E aí a curva, ó. Você vai fazer a curva e vai aproar o auxílio. Ao rebloquear o fixo, ou ao rebloquear o auxílio, você aí fica girando normalmente. Então, recapitulando. Entrada paralela. Você vem do setor 1. Após o bloqueio, você vai fazer uma curva até o rumo da perna de afastamento. Vai voar 1 minuto nessa perna de afastamento e vai iniciar uma curva pela esquerda até aproar o auxílio. Por que pela esquerda? Porque é o sentido da órbita. É para dentro da órbita. Para dentro da espera. É por isso que essa curva aí é pela esquerda. Ficou claro para você? Desenhe isso aí. Você vai precisar. É claro que as aulas de navegação vão bater muito forte nesse assunto. Eu estou mostrando para você como é que é a situação do ponto de vista das regras do tráfego aéreo. Você vai aprender a fazer isso direitinho, cronometrando, lendo o QD Mike nas aulas de navegação. Bom, a nossa próxima entrada, 1, 2, 3, para dedir, a gente vai falar do setor 2 agora, é a entrada deslocada. E aí, como é que é a entrada deslocada? Eu venho ali do setor 2. Eu venho lá daquele setor de 70 graus, que é o setor 2. Como é que ele ocorre? Ao bloquear o fixo, realizar uma curva para uma proa de 30 graus menor que o rumo da perna de afastamento. Então, após bloquear o auxílio, eu vou tentar pegar uma proa 30 graus menor que o rumo da perna de afastamento. Então, eu vou fazer exatamente aquele desenho que eu tenho ali na espera. Aquele desenho pontilhado, aquele tracejado vermelho. Eu venho lá de frente, bloqueio, e boto 30 graus ali. Você já sabe que a curva é sempre feita para o lado de dentro da órbita. Então, a curva aí vai ser para a direita, obviamente. Voar um minuto, vou voar um minuto nessa proa de 30 graus aí, e vou realizar, após um minuto, uma curva para a direita, que é o lado de dentro da órbita, uma curva para a direita para interceptar o QD Mike da perna de aproximação. Aí, é isso aqui, ó. Recapitulando, você bloqueia, né, voa um minuto, 30 graus defasado da perna de afastamento, inicia uma curva até interceptar o QD Mike da perna de aproximação. É isso que se espera numa entrada deslocada. Deslocada. Volto a dizer, tecnicamente, você vai aprender a fazer isso nas aulas de navegação. O que a gente está discutindo aqui é a regulamentação disso. O que você precisa saber, basicamente, dessa aula é 1, 2, 3, padedi. Mas eu já estou aqui antecipando um pouco as aulas de navegação até para te dar uma visão de regulamentação de trafegueira aplicada à navegação. É assim que funciona. Tranquilo? Vamos para a próxima entrada e espera que é a direta. Essa é a mais fácil. Eu até coloquei três segmentos diferentes ali, que é o seguinte, de onde você vier, ali dentro do setor de 180 graus, você aproa o auxílio e pronto. Ao chegar nele, faz a órbita padrão, faz a espera padrão. Tranquilo em relação a isso? 1, 2, 3, padedi. Setor 1 é o setor de 110 graus, entrada paralela. Setor 2 é o setor de 70 graus, entrada deslocada. E o setor 3, o setor de entrada direta, é o setor de 180 graus. Tranquilo em relação a isso? Bom, finalizamos assim esse nosso módulo e o nosso próximo módulo vai falar dos serviços de controle de aeródromo, como é que funciona a torre, agora do ponto de vista das regras de voo por instrumentos. Vejo você no próximo módulo. do ponto de vista e o nosso próximo módulo. e o nosso próximo módulo.